Lula preso em Portugal? Pois é, você vai entender essa história, dessa vitória, aliás, histórica que a direita em Portugal teve, um país extremamente ligado ao Brasil, que a gente vai falar do porquê que a esquerda brasileira, mas também a esquerda europeia, está tão preocupada com a ascensão da direita na Europa, da direita nos Estados Unidos e também aqui na América Latina, com essa onda que começou aí com a vitória de Javier Milley na Argentina e agora a gente tem observado os resultados eleitorais ao redor do mundo, o pêndulo ideológico não só na América Latina, mas no mundo inteiro parece que está indo para a direita e a gente vai falar sobre isso e do porquê do desespero das esquerdas em relação também à ascensão de um partido de direita em Portugal, o Chega. Nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like para fortalecer o canal, compartilhar esse vídeo. Te lembrar, sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, se você quiser contribuir na pré-campanha, se você quiser estar junto comigo nessa luta tão importante para o nosso país, no maior colégio eleitoral do Brasil, vou pedir para você se inscrever aí no link no projeto Muda São Paulo e também lembrar que nós estamos com as matrículas abertas da Escola Superior de Líderes. Você que quiser disputar uma eleição, você que quiser exercer o mandato eletivo, está aqui junto comigo no Congresso Nacional, está junto do Guto Zacarias na Assembleia Legislativa, está junto com os nossos outros parlamentares do MBL em câmaras municipais, em assembleias legislativas ao redor do país, disputando inclusive o Senado nessa eleição tão importante que a gente vai trocar dois terços dos senadores. Se inscreva aí na Escola Superior de Líderes, se inscreva também no nosso programa de bolsas para você ser um dos alunos selecionados, né? E lembrando, por fim, temos aí o nosso canal de WhatsApp em que a gente trata dos assuntos, inclusive o que nós falamos aqui no canal. Nós entramos mais em detalhes quando tem alguma denúncia, nós colocamos as matérias, nós colocamos os documentos no nosso canal de WhatsApp. É o primeiro local em que a gente lança todo o conteúdo que a gente produz em relação ao mandato, em relação a comentar a política mundial, em comentar a política na América Latina, aqui no Brasil. As novas iniciativas do Movimento Brasil Livre você encontra aí se inscrevendo no nosso canal de WhatsApp. Pois muito bem, uma aliança de direita derrotou a aliança de esquerda em Portugal, conseguiu eleger mais deputados e jogar pela primeira vez em muitos anos o Partido Socialista na oposição. Para quem não sabe, todo o parlamento, todo o governo português caiu por causa de um grande escândalo em Portugal de venda de licença ambiental. Aliás, isso demonstra, e eu já falei isso algumas vezes aqui no canal, a diferença de seriedade que a gente tem de uma democracia desenvolvida para uma republiqueta como a gente vive aqui no Brasil. Um escândalo de venda de licença ambiental derrubou o primeiro-ministro, derrubou o governo inteiro, derrubou todo o parlamento, governo e oposição. A partir do momento que nenhum partido consegue construir uma aliança para governar o país e conseguir a maior parte dos deputados para implementar as políticas públicas do governo, todo mundo perde o mandato. Com essa patifaria aqui no Brasil, que você tem um Congresso Nacional eleito, em que o Presidente da República é eleito sem nenhuma vinculação com a Câmara dos Deputados, com o Congresso Nacional, os deputados não têm a menor obrigação de formar governo, de garantir governabilidade, você também não tem nenhum tipo de obrigação programática, os partidos políticos não têm ideologia, não têm virtudes, não têm valores, independentemente de quem está no poder, a maior parte dos partidos políticos vai lá e faz uma aliança para estar na esplanada dos ministérios, para ter emenda, para ter cargo, então os partidos não têm programa, diferente do que a gente vê em democracias parlamentaristas ou semiparlamentaristas, como é o caso de Portugal, em que os programas do partido são o que há de mais importante. Antes de qualquer coisa, você vota na ideia, você vota na proposta. E aí, junto com o seu candidato a primeiro-ministro, você vota no partido desse candidato para a Câmara dos Deputados para ter um alinhamento ideológico entre quem vai para o governo e quem vai para o parlamento, quem depois vai negociar e vai formar a maioria para poder governar. E se ninguém conseguir formar a maioria, não interessa se o mandato do sujeito tem um ano ou se tem uma semana, todo mundo perde o mandato e tem novas eleições, ou seja, você tem a pressão para que se forme um governo e as alianças são programáticas, ou seja, um partido para ingressar no governo ele exige. Por exemplo, nós tivemos aí, eu tive uma missão no ano passado em que conversei com os nossos amigos do Partido Iniciativa Liberal, que tem aí como propostas privatizar a TAP, rever o sistema de saúde de Portugal, rever o sistema do imposto de renda. Então, se quiserem, por exemplo, a aliança de direita agora, que vai precisar do Partido Iniciativa Liberal para governar, vai ter que sentar e escutar as propostas do Iniciativa Liberal. E se elas não forem incorporadas da maneira como o Partido Iniciativa Liberal quer, a maioria de direita que vencer as eleições não vai conseguir governar. Ou seja, existe uma aliança programática diferente desse fisiologismo que a gente tem no nosso país em que não interessa a proposta, o partido não pede para que seja implementado nenhum programa de governo. O partido pede cargo, pede dinheiro, enfim, é essa patifaria que a gente vê. Então, os socialistas que, nas eleições de 2022, tinham conseguido 41% dos votos, 120 deputados, dessa vez caíram para 28,7% e 77 assentos no parlamento. Ou seja, caíram de 120 deputados para 77 deputados. Ah, e eu esqueci de colocar ainda, né? Caíram, o governo inteiro caiu, o parlamento inteiro caiu por causa de venda de licença ambiental. Aqui no Brasil, nós já tivemos escândalos muito maiores nesse terceiro mandato do governo Lula. Já falamos aqui sobre contratação de laranja em presídios federais. A própria fuga de presídios federais já é um escândalo por si só. A manutenção do orçamento secreto, né? Diversos contratos com suspeitas de conluio de superfaturamento no Ministério da Saúde. O atraso na compra e na implementação da vacina contra a dengue, que também está causando a morte de incontáveis brasileiros ao redor de todo o nosso país, de todos os estados, de todas as cidades, inclusive vários estados de várias cidades decretando calamidade pública em razão dessa inépcia, dessa ineficiência, dessa negligência criminosa do Ministério da Saúde. E vários outros... O escândalo que a gente mostrou aqui recentemente da Petrobras, né? Com uma afirmação desastrosa do presidente da estatal que fez perder bilhões em valor de mercado da Petrobras e que ainda teve uma suspeita de informação privilegiada, que alguém conseguiu colocar muito dinheiro no bolso porque acertou precisamente o quanto a Petrobras iria cair em valor de mercado. Tudo isso, meus amigos, país sério. Tinha caído o governo inteiro, tinha caído o parlamento, tinha caído todo mundo, tinha nova eleição. Mas não, por aqui as coisas continuam, nada acontece e a gente convive com isso como se fosse normal. Acho que esse exemplo de Portugal serve para mostrar para a gente como é que funciona o país sério, qual é o padrão de país que a gente precisa exigir da nossa classe política. A gente precisa parar de aceitar esse padrão medíocre, a gente precisa parar de aceitar a eleição de deputado que não leia o projeto que vota, a eleição de deputado que não tem programa nenhum, que só está lá para levar dinheiro para a sua base eleitoral, né? Esse tipo de padrão que a gente tem que exigir da nossa classe política se a gente quiser algum dia ser um país sério. Pois muito bem, André Ventura, o líder do Chega, né? Que deu aquele discurso, para quem não assistiu, eu vou pedir para colocar aqui, falando que se o Lula fosse visitar lá Portugal, ia ficar no aeroporto e que se não ficasse satisfeito, se não estivesse feliz, ia mandar ele para a cadeia, mas que está tudo bem, porque de cadeia ele já entendia. Eu quero vos dizer uma coisa, o senhor presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não vai entrar em Portugal. E nós não vamos deixar que entre em Portugal. E o senhor Pedro Sanches só entrará quando necessário mesmo, porque também não queremos que entre muitas vezes. Isto para vos dizer que este governo não se vai vergar aos interesses de Bruxelas. Que este governo vai impor e não ajoelhar. E que este governo não vai deixar entrar esses corruptos internacionais todos aqui no nosso território. E excusam de telefonar, de ameaçar, de dizer que vão fazer isto ou que vão fazer aquilo. Neste país, neste país, ainda mandamos nós. E neste país, ainda escolhemos nós quem vem e quem não vem. Corruptos, já temos cá muitos, não precisamos que venham mais de fora. Por isso estão a ver, destes todos que estão para vir neste 25 de Abril, eu aconselhava prudência na compra das viagens. Aconselhava honestamente, porque eu não estou a brincar. Eles não vão entrar mesmo. E eu garanto-vos que se for o primeiro-ministro, o senhor Lula da Silva ficará no aeroporto e não entrará aqui no aeroporto de Lisboa. Se insistir, vai para uma cadeia, mas ele já sabe o que é isso também, não será uma grande novidade para ele. O André Ventura liderou e lidera o partido que hoje mais cresceu em Portugal. Teve 18% dos votos no final das contas, mais do dobro da porcentagem conseguida nas eleições de 2021, que foi de 7,2%, e quatro vezes mais deputados. De 12 deputados, passou a ocupar 48 cadeiras no parlamento português e se consolida como a terceira maior força política de Portugal. Ou seja, se a coalizão de direita quiser governar, vai ter que escutar o partido do André Ventura, o Chega e as suas demandas. Tudo isso nos dá esperança, essas vitórias da direita ao redor do mundo, nos dá esperança, a reviravolta que a gente está assistindo ainda no Chile, que havia conseguido uma nova Constituição, com caráter mais socialista, com caráter mais social-democrata, mas aí, quando foi eleger a Assembleia Nacional Constituinte, preferiu eleger deputados mais à direita, apesar do presidente ser mais à esquerda. Então, essa mudança de rumos que a gente tem assistido, com a vitória do Javier Milley, que era considerada improvável, mesmo dentro da própria direita, com a reviravolta também, está levando o Trump agora a liderar as pesquisas, a poder disputar as eleições e ser votado em todos os estados americanos, e muito provavelmente ser próximo presidente da República. Tudo isso nos dá alguma esperança de mudança, para que no Brasil a gente também consiga tirar a esquerda do poder, que a gente também consiga derrotá-la, porque são esses os ares que o mundo está vivendo agora. A maior parte dos países democráticos não aguentam mais, estão estafados de governos de esquerda e têm votado em opções mais à direita, justamente para proteger a sua soberania nacional, para recuperar a sua economia, para defender princípios e valores que se perdem quando a esquerda acende ao poder. Então, vamos seguir. É importante falar, é importante entender o que acontece ao redor do mundo, porque tudo isso afeta diretamente o Brasil. Ainda mais no momento tenso, geopolítico, que a gente está vivendo, que o Lula está se posicionando da pior maneira possível, quanto mais atores de direita nós tivermos nas lideranças do cenário global e geopolítico, mais o Brasil é pressionado a adotar uma postura diferente do que tem adotado hoje. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.